A CIDADE NO BRASIL 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 Vai descendo Nem parece que o Dalton Cara de Pau se quebrou, afinal Ei, vamos esclarecer algumas coisas e voltar para a escola, Sr. Dalton Cara de Pau Obrigada, xerife, por trazer Cara de Pau à escola É para isso que estamos aqui, madame, faz parte do nosso trabalho Vem, até logo Até logo, madame Esperem um pouco, vocês dois Conforme os meus arquivos, vejo que nenhum de vocês terminou o curso escolar Agora é melhor sentarem logo antes que os ponha de castigo Sim, senhora Puxa, temos esquecido Agora, quais são dois mais dois, xerife? Vem, vejamos, xerife, não sei se é... É, catorze e doze Não, só onze e oito, vinte Sim, que turma Bem, só espero que não me ponha de castigo Tenho que prezer uns bandidos No meu sonho eu já vivi um lindo culto infantil Tudo era magia Era um mundo fora do meu E ao não chegar nesse som do aporte Foi quando correndo eu vi um cavalo de povo ali Que tocou o meu coração Quando me disse então Que gostaria, rainha, eu seria Se com a maldade pudesse acabar Que muitos sonhos pudesse chegar Numa distribuição Old Vision Cavalo de Fogo O Rei dos Cavalos Versão Brasileira Telecine Vamos, cavalinho, vamos Vamos, cavalinho Vamos, cavalinho Vamos, cavalinho Vamos, cavalinho Vamos Paul, Paul Oh, cabuzão Paul, não Ei, ei, de novo com eles Vamos lá É por ali Já estou indo Brutus, rápido Vamos, Brutus Eu estou tentando ir o mais rápido possível Ai, Brutus, cuidado Torinho, cavalo de fogo Torinho, cavalo de fogo Ai, ai Puxa vida, Torinho Eu sinto muito O que aconteceu, Torinho? Brutus, Torinho Vocês estão bem? Estamos sim Quer dizer, eu acho que estamos Ai Agora a gente vai perder todo mundo de vista É tudo por minha culpa Cavalo de fogo Por que você não vai com o Brutus? Nós ficaremos bem Você vem nos buscar mais tarde Está bem Precisamos descobrir para onde os jabinhos estão levando os cavalos Vamos, Brutus Eu espero comer Tenha cuidado, Brutus Brutus Agora tenha calma Ai, eu acho que estou indo um pouquinho todo Rápido, se quisermos alcançá-los, tá? Cuidado Cavalo de fogo É você? Cavalo de fogo, tem alguma coisa errada? Cavalo de fogo, você precisa voltar para o sanfário imediatamente Precisamos de você Mas eu não Por favor, o tempo é curto Estou ficando mais vaca cada minuto Eu escondi você Para ser o meu sucessor Volte agora e não diga a ninguém onde você está e lá Mas acontece que eu não posso O que está acontecendo, hein? Como é que você está falando? Você deve É sua obrigação Ora, ora, ora Ora, ora Você não é o cavalo de fogo e um amiguinho também Eu não sou nem um pequenininho Tenha cuidado, Brutus Esse indivíduo é perigoso e se irrita fácil Eu estou lhe avisando Para trás Então venha Vamos ver se vai viver Em cima da sua grande reputação Você está bem, Dorin? Estou sim Ai, meu Deus Eu vou lá todo Cavalo de fogo, volte imediatamente É sua obrigação Não diga a ninguém onde está e lá Cavalo de fogo Mas que covarde Cavalo de fogo Aonde você vai? Cavalo de fogo, volte Ele está fugindo Brutus Brutus Não Ele pegou o Brutus O cavalo de fogo foi embora e deixou ele sozinho Deve ter algum motivo O cavalo de fogo não sairia assim Vamos, Dorin Mas aonde nós vamos? Vamos seguir esse rotulador de salvar Brutus E depois vamos encontrar os outros cavalos roubados Mas se o cavalo de fogo não será muito fácil, não O cavalo de fogo vai voltar Eu sei o que ele vai Eu sei o que ele vai Eu sei o que ele vai O cavalo de fogo Como ela está O fim está próximo, infelizmente Você deve entrar Ela está chamando por você Obrigado, Samson Por que o cavalo de fogo deve ser o sucessor? Ele nos deixou muitos anos para servir a Rainha Sarana Nosso novo líder deve ser um dos nossos Está se candidatando? Eu sou o que mais merece Todo mundo sabe disso Mas foi ela quem me chamou O cavalo de fogo tem razão Ela o escolheu O assunto está encerrado Eu me recuso a aceitar isso Cavalo de fogo, eu peço desculpas por Thunderbolt Não é necessário, Samson Eu o conheço muito bem Agora, eu tenho que ir Ela está me esperando Cavalo de fogo Que bom que está aqui Chegue mais perto Eu tenho muita coisa para lhe dizer E o tempo é curto Você tem certeza que eu sou a escolha certa? Eu estou longe do santuário há muitos anos Eu considerei isso cavalo de fogo Existe um outro que conseguiu o direito de ser rei É nosso inimigo mortal É nosso inimigo mortal O Rot-Ladod É uma grande ameaça para todos os cavalos de Darchan Só você poderá salvá-los Não falta muito não Ai, Dorin, tem certeza de que isso é um atalho? É, eu não sei Eu nunca estive aqui antes Ah, é? Espera só até eu chegar lá em cima E agora, Dorin? Olha lá, Sari Ah, o castelo de Jambolim É Escuta isso O quê? Então é aqui que estão todos os cavalos bombados É E olha só quem está chegando ali Meu bruto E aqui no frontalho? Aqui, tem mais um pra você Acordar Eu não sei quem o Rot-Ladod pensa que é, afinal Sabine, entra aqui Começa a dar rodas Nós nem sabemos se ele é um gato ou um gatua Onde está a lei de Diabolim, seu inseto? Ela está no castelo, Lorde Rot-Ladod, senhor Centauro Ah, é verdade Eu cuido de você mais tarde O que será que Diabolim quer com todos esses cavalos? Eu não sei, não Mas é melhor a gente tirar o bruto de lá antes que seja tarde demais Ora, Rot-Ladod Você e os diabinhos trabalharam muito bem Olhe todos aqueles cavalos E são todos meus É, todos seus Se você cumprir o seu trato no acordo Eu sempre cumpro a minha palavra Esplêndido Esplêndido Então amanhã, a esta hora, você será o rei dos cavalos E eu seria a rainha de Darshan Meus amigos Ela morreu Viva o cavalo de fogo Rei dos cavalos Viva o cavalo de fogo Rei dos cavalos Por favor, meus amigos Eu ainda não sou E nunca será se eu puder evitar isso Pare, Thunderbolt Precisamos fazer a coroação o mais rápido possível Vamos começar os preparativos imediatamente Maravilha, cavalo de fogo Maravilha, cavalo de fogo Nelize É, é você mesmo? Oi, cavalo de fogo Já faz tanto tempo Muito mesmo Sentimos sua falta aqui Você está muito bem Você também, cavalo de fogo Mãe, mãe, mamãe Meninos, comportem-se São os seus filhos São Darius Lizar, esse é o cavalo de fogo Nosso rei Puxa, cavalo de fogo Oi, mamãe falou muito só que você Oi, meninos Oi, cavalo de fogo Vejo que já conheceu os nossos filhos É, e você deve Se orgulhar muito Ih, eu acho que o caminho está Ah, tá pensando Eu vou empregar Como vamos passar por ele? Se eu não conseguir enganar um povo desses Eu desisto Ah, o que? 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 Ah, o cavalo, eu pego Eu pego, hein? Eu pego, hein? Ah, o que? Ah, agora eu pego Agora eu pego Você está pensando que pode se esconder de mim? Para ver só É o que ele pensa Brutus Brutus Ah, Sara Torim Brutus Eu tinha certeza que vocês não iam esquecer de mim Vamos sair daqui Não precisa falar isso novamente Não precisa, Sara Não deixe a gente Não se preocupem Nós voltaremos para salvar todos vocês Eu prometo Tá bom, então vamos nessa Ah, olá Lá embaixo Imagino que queiram saber por que eu chamei aqui hoje É só Vocês tiveram sorte por serem escolhidos entre todos os cavalos de Dachan Para ajudarem Rotla Dod e eu a destruirmos o santuário dos cavalos Ah, o que? Eu lhe disse Nada poderá forçá-los a nos ajudar Oh, Rotla Dod Tenha um pouco de confiança Com uma pequena ajuda dos espectros Temos que avisar todo mundo no santuário dos cavalos Eu adoro cavalos Ah, o que é que você tem? Ah, socorro Socorro Matador Diego Socorro Ele está delirando Estão tentando me sequestrar Socorro É só ordem Socorro O que é que você está vindo por você?